outra coisa também, tirar as capas de proteção das máquinas, cara, algumas máquinas tem capas de proteção, como por exemplo uma serra circular manual, tem aquela capa assim, quando a gente começa a cortar ela, tem até uma mola ela afasta pra ela sair da frente quando a gente acaba de cortar aquele negócio tem uma mola e vem pra frente pra proteger a lâmina e você não meter a mão ali tem gente que tira aquele troço, ou que quebra e não repõe perigosíssimo tá, esmerilhadeira também, tem essa capinha daqui, engraçado que durante um tempo eu usei esmerilhadeira sem isso sem nem me ligar que se aquele disco quebra cara, ele pode ir no meu braço, pode ir na minha cara pode ir em qualquer lugar do meu corpo e aí ele tá girando, ele pode ir pra qualquer lugar tá, e enfim, em determinado momento, conversando isso com um amigo meu, ele falou, cara, isso é perigosão não sei o que, e eu nem falei que fazia foi um assunto que veio, tipo, pô um cara já sofreu um acidente assim assado depois, engraçado que aí eu eu não só botei aquele negócio, como eu ganhei um certo medo de usar a máquina, lembrando disso, né, falei, pô, não posso dar mole desse disco voar, só que eu não voo com facilidade a não ser que você desgaste muito o disco não querer trocar, entendeu, ou que você torça a mão ali na hora de tá fazendo uma coisa reta, é um disco, se você torcer a mão o disco quebra ali dentro então, são alguns detalhezinhos que você tem que prestar atenção e tal no uso da máquina ainda mais, não precisa ter medo se ela tiver com a proteção certa tá certo? O que mais? Limitação das máquinas não esperar a máquina esfriar depois de muito esforço, isso acontece muito com furadeira, tá? Furadeira pra furar parede, pra furar madeira dura pra furar até metal, a gente tá ali e a gente tem muito furo pra fazer, em algumas situações daqui a pouco a máquina tá pelando pelando, e a gente quer continuar, cara, espera, espera um pouco deixa ela ali, vai demorar umas duas horas pra esfriar, uma hora, tá? Uma hora acho que nem é suficiente muitas vezes porque é metal, e tá muito quente tá só metal ali em volta, fervendo espera a máquina esfriar porque senão você vai perder a máquina tá? Queimou o motor, acabou pode jogar fora vamos entrar agora nas vestimentas e EPI não é só EPI não, vestimento também então vamos lá, ó operar maquinário de chinelo cansei de ver marceneiro experiente operando maquinário de chinelo camisa, camiseta, frouxa tá? Então, camiseta frouxa pode pegar no disco de serra pode pegar em qualquer máquina que tá girando, pode pegar no desempenho né? Se você tiver cabelo solto cabelo solto cara, não eu tenho cabelo grande, né? tanto pra homem, quanto pra mulher mas mulheres tem geralmente mais então, se liga, galera prenda o cabelo, tá? garanta isso imagina me dá até arrepio aqui eu tô arrepiado só de pensar imagina o teu cabelo prende numa máquina cara, Deus me livre, bicho Deus me livre enfim é isso, cabelos presos sempre né? prende direitinho aqui, ó chuquinha e tal manga larga manga de camisa manga comprida jamais não faz sentido tá? se você for fazer marcenário de manga comprida que seja uma manga que tenha botão aquela bem justa tá? bem justa mesmo não pode ser manga larga de jeito nenhum ela não faz forma nenhuma só ela dentro ela não existe an